E aí pessoal, beleza? Bom, estamos chegando já em Ribeirão E no ponto de encontro Com o nosso amigo Tom Deu uma atrasada A gente acabou parando pra tomar um café Teve um amigo que depois parou pra abastecer Mas chegamos Todos bem, todos saudáveis Tudo ok O Tom marcou pra gente no KM303 Num posto Shell Vamos ver se é esse próximo posto aqui Vamos ver se o nosso amigo Tom está lá Ele foi embora Ou não Cheguemos Vamos ver se é o nosso amigo Tom Vamos ver se é o nosso amigo Tom